Terça-feira, dia de análise aqui do último jogo de Raul Rachão No caso, esse domingo eu postei um jogo que eu testei minha chuteira, tá ligado? Em Carapicuíba Eu já comecei com um lancezinho ali, dando um girosflim E agora, o segundo lance, ó Foi uma mozinha trapezinha de frente essa daí, ó Fiz duas vezes a drag Mano, eu uso muito essa manobra drag, véi Ela é muito útil, mano, pra você sair pros dois lados, mano Agora aqui, o próximo lance, jogou Ah, foi um golaço do Renan O Renan cortou pro meio, ó Mano, foi no ângulozinho ali, ó Não foi lá no ângulo, mas ainda foi no ângulozinho ali, tá ligado, Cachorro? Agora, ó, peguei Já fiquei provocando pra vir pra cima, tá ligado? Aí ele veio, combei, combei E fiz ali uma brincadeira e toca a bola Esse é o segredo da coisa, véi É você provocar e tocar a bola Aí, em geral, fica bravo os pessoal que não gosta de mim Hater E aí, você tem que provocar as pessoas pra as coisas na sua vida dar certo Aí agora, fiz o golzinho, tá ligado? Nossa, que ditado, né? Você tem que provocar as coisas na sua vida dar certo Ó, outro gol, ó Que isso, moleque? Outro golzinho ali Vamos ver agora esse lance, ó O lance toca a bola Não tinha o que fazer, tô aqui E aí, jogou no goleiro de novo E aí, moleque, ó Eu tô pegando, ó O corte da apelação, moleque, ó Refletir, ó O corte da apelação Se ela na frente da área É pra estar um chute bonito no gol ali, véi E aí, puxei lá pra frente Fui tabelar, ó Levantei a bola só atirando, ó Tirei E já dei um tapa, ó Virando um jogo ali que eu já tinha visto, tá ligado? O moleque ali passando Só que ele não aproveitou a chance ali A oportunidade, né? Nunca toque quanto toco Mano, esse cortinho Eu também tô viciado nele, tá ligado? Eu puxo e piso, tá ligado? Só pra o cara dar um mini passinho E ele dando um mini passinho Eu jogo na correria e vou embora E agora aí a continuação da jogada, mano Eu falei, véio A jogada vai ser bonita, tá ligado? Eu acabei de fazer uma jogadinha ali Agora eu queria, ó Eu ia tentar dar aquela caneta, tá ligado? Que puxa de lado Falei, mano Eu quero fazer alguma coisa aí Puxei ele pro AK3000 Acabou que, mano Não deu jogada Eu tô aqui no de amarelo ali Ele não conseguiu dominar, tá ligado? Mas, mano Eu queria terminar a jogada De uma forma mais feliz Molequeismo visual Eu desveio também, tá ligado? Fingi que ia jogar E não joguei E aí Beleza Acabou esse jogado Esse moleque joga bem Ó A cataputinha Uh Cidade de ensinar no canal, hein, mano Essa daí Agora assim, ó Vai ter o card em cima Eu ensinando essa daí, véio E agora ele aí de novo, véio Ele jogava bem, mano Ele é um dos melhores que jogava lá Que tava jogando no dia Fez uma jogadinha ali, mano E depois tocou Agora, ó lá Agora ele foi sequinho ali, véio Puxei pro meio, passei no meio dos dois Ó o cortinho da apelação Cortinho da apelação E chutou no gole Eu poderia falar que foi gol Mas não foi, tá ligado? A câmera não pegou ali Ó esses dois tapas de letra Do moleque lá Matheus Matheus o nome dele, se eu não me engano Bem demais E agora ali, pá Com o bano, ó Só pro cara Só pra dar uma intimidadinha E aí puxou, ó Cortou pro meio Fingiu que vai bater Cortou de novo Eu não fiz com tanta perfeição Mas eu gosto muito de, tipo Cortar pro meio Fingir que vai bater E puxar de novo, tá ligado? Isso engana muito, véio Pra próxima jogada, hein? Veio pra cima Dei ali aquele dois tempos, tá ligado? Cortei pro meio Nossa, deveria ser um golaço isso Mas, mano É aquele negócio, tá ligado? Dribble 99 E chute menos 10 Mas eu tô melhorando Eu tô melhorando Sério É sério, eu tô melhorando Ó Fez ali, ó Tentei dar uma pisada ali Joguei pro lado Mas minha velocidade também, né? Tô gordo, velho Minha velocidade tá, tipo 60, tá ligado? Então, mano Se você for fazer um jogo de futebol A velocidade é 60, velho Olha esse gol cagado A bexiga, mano Chutou, bateu no moleque Fui no ângulo, velho Fiquei revoltado, mano Como pode? Agora aqui Ó, tem toda uma caneta ali no Renan Ele que é um inscrito lá Que chamou Jogou pra mim E esse chute Eu vou ensinar esse chute logo mais no canal Muitas pessoas pediram, tá ligado? Esse chute aqui Em breve no canal, então Você aprenderá esse chute, mano Que, mano Basicamente Se o goleiro não conhecer esse chute, velho É um gol infalível, tá ligado? Você nunca erra, mano Se você fazer na frente do goleiro Você nunca erra É tipo uma garantia Parece que tá zoando Mas não, mano É um gol Tipo, pra você garantir mesmo o gol, tá ligado? E ele é muito útil, mano Você pode tanto dar passe Chutar, dar lançamento Dar até caneta com ele, tá ligado? Eu vou explicar todas as formas No vídeo que eu ensinar ele Mano Esse daí, mano Foi um reverso elástico Quando deu caneta Não pegou muito bem Porque o moleque tava na frente E depois ele meter ele e gole Ó, esse moleque é inscrito no canal, mano Vocês viram essa mozitrap que ele fez? Então, ele é inscrito, mano Eu tabulei com ele Eu falei Vou jogar com você, então Cortei pro meio, ó E aí o chute tá aumentando, cachorro Ao invés do chute ser menos 10 lá agora Pode colocar, tipo, uns 15, mano Chute 15, tá bom Ó lá Fui pra cima do Matheus Joguei e Lembrando que esse Matheus eu conheci lá no dia, tá? Mano, essas duas pisadas Eu tô viciado em fazer ela, tá ligado? Essas duas pisadas Tá aí, tá Acho ela muito estilosa, mano Aí só eu reclamando que lá não gravou um gol meu Foi um golasso, mano Foi o gol mais bonito que eu fiz esse dia Só que aí a câmera parou, tá ligado? Tirando esse daí Foi o segundo gol mais bonito, mano Se liga, mano Eu tô viciado nisso também, mano Até se alguma coisa, tá ligado? Quando o cara não dá o voto Eu pego, mano Eu tento fazer alguma forma de colocar a bola atrás dele, mano E ele dá esse girosfinho, ó Girando Joguei a bola atrás dele, ó Ele vai procurar, mano Quando ele perceba, eu já tô longe, tá ligado? Essa eu já ensinei no canal também Dá uma procurada aí Mas caso vocês queiram que eu ensinei de novo, né O que que custa? Eu amo fazer tutoriais E essa carretilha, moleque Essas carretilhas tão pedindo, hein? Ó, ó Carretilha do saci, mano O moleque chegou falando Ah, e essa carretilha aí, deixaram Vai lá no vídeo pra vocês verem Quem deixou o quê, velho? Essa eu já meti no jogo do Corinthians Lá aí também É porque aí, ó Nessa hora Eu vou falar pra vocês Nessa hora o jogo já estava bem, tipo No final, tá ligado? E aí tava um clima Não tava um clima de, mano Dos caras chegar e quebrar sua perna Então, tipo Falei, mano Vou fazer aqui só de zoa, tá ligado? Depois disso, pra você ter ideia Tipo, acabou o jogo, tá ligado? E tal Mas, galera O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado aí Comentando aí os lances, tá ligado? Os lances que eu mais gosto de fazer Já vou adiantando pra vocês que, velho O vídeo de domingo agora, mano Está sensacional, vai ser tipo 20 minutos de rachão, velho Me respondem, mano O que vocês acham? 20 minutos de rachão Com resenha, tá ligado? Que tem a resenha até chegando lá e tal Ou, sei lá Não sei, mano Não sei Ou dois vídeos divididos Um rachão e outro resenha Ou dois vídeos Um rachão e resenha em um Rachão e resenha em outro Comentem aí É muito importante Para, assim, saber o que vocês vão gostar Ou não, tá ligado? De postar aqui no canal E quinta-feira já é novo tutorial, hein? Fica ligado aí Então vídeos todas as terças, quintas e domingos Às 9 horas da noite Um forte abraço Um beijo no seu coração E tamo junto É nóis Fuuuute